Tudo certo, tudo dentro daquilo que a gente propõe. Um ambiente bem mais simples, bem mais fácil, sem cenário, sem nada. E aqui eu e você, conversando bom dia, tudo bem com vocês? Vocês sabem que meu nome é Denilson, eu administro esse canal. E todos os dias nós viemos aqui e falamos um pouquinho da palavra, das escrituras. Hoje eu não estou com a Bíblia da Alite na mão, só estou com a Imaculada Escritura. Mas eu quero começar esse vídeo como todos os dias eu começo, como todos os dias eu falo para todos vocês. Um abraço carinhoso para todo o povo aí da Europa que nos acompanha, pessoal dos Estados Unidos, de Angola, na África, África do Sul e os nossos conterrâneos aqui do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. De norte, de norte a sul, de leste a oeste desse país. O movimento chamado Ia Rúxua está crescendo, está crescendo em todo o mundo e está chegando o momento da maior decisão de todas as pessoas que acreditam em Ia Rúxua. Nós sabemos que o nome de Jesus é um nome falso, é um nome mentiroso, é um nome criado pelo Império de Roma. Isso aí é fato. A letra J, ela não existe no hebraico, no aramaico, logo o nome Jesus não existe. Se hoje Lutero estivesse vivo, ele naturalmente ia estranhar, né, esse Jesus, porque o que ele falou, o que ele pregava era Iesus Cristian. E o Iesus, ele é grigo, tá, esse nome é grigo, Ieso é grigo. E na tradução desse nome Ieso, grego, para o latim, que era a língua falada, né, é falada até hoje dentro do Vaticano, latim, a tradução seria porco. Mas a maioria do povão aí, o povão nosso, o povão que a gente ama tanto e muitas pessoas influentes, intelectuais, pessoas que têm doutorado, pessoas que são muito inteligentes, Elas se deixam seduzir pela mentira, porque veja bem gente, se o nome não é Jesus, se o nome é mentiroso, logo tudo que é feito em nome de Jesus será uma mentira ou não? Ou vocês acham que vai ser, vai valer? Se já começa a mentira pelo nome, o pai não habita na mentira, ele disse que quem é o pai da mentira é o diabo. Eu quero te chamar a atenção pessoal, que eu não estou aqui para lutar contra o sistema religioso não, não. A minha luta não é contra o sistema religioso, a minha luta é para que você, é, você que está aí, que está me vendo, você desperte em você uma curiosidade, Primeiro tem que ter a curiosidade, porque você está vivendo uma, está vivendo uma imposição de algo que não é verdadeiro, é, de algo que não é verdadeiro. Logo, consequentemente, toda essa rede de religião em cima do nome de Jesus vai cair, mas não é só em nome de Jesus não pessoal, É para a pessoa também que está dentro da maçonaria, que está adorando o Gadu, para as pessoas que estão no ocultismo adorando a Lúcifer, as pessoas que estão adorando o diabo, É também para aquelas pessoas que estão adorando o Buda, que estão adorando o Maomé, é para aquela pessoa que está adorando o disco voador, Os seres estão se preparando, tem, sabia que tem religião cristão se preparando para receber os alienígenas? É, e hoje não se fala tanto aqui dentro da casa aqui do YouTube sobre alienígena, não é verdade? Mas eu estou preparando para você, para você acordar, é isso que eu estou querendo que você faça, você acorde, Tem até uma música que canta assim, Acorda Pedrinho, então, essa música viralizou, né? Acorda Pedrinho, eu vou dizer para você, é assim, acorda gente! E existem muitas pessoas, isso está mais claro do que nunca está nítido, nos nossos vídeos que nós temos aqui dentro da nossa playlist, você pode procurar, Nós temos a história, a história, a verdadeira história do povo hebreu, dos judeus, a história que você não conhece, E que a igreja católica contou da maneira dela, o católico que entrou na cidade de Jerusalém, Eu tenho que falar na sua linguagem, porque até esse nome Jerusalém é um nome fictício, É, Jerusalém é fictício, pastor é fictício, bispo, diácono, papa, tudo é fictício, tudo é fictício, Começando pelo papa, o nome papa não é papa, papa é italiano, é pai, E a Rússia disse, não chameis a ninguém de pai aqui na terra, isso ele está falando eclesiasticamente, Meu pai de santo, o padre, que a palavra padre quer dizer papa, pai, então ele disse, não chameis ninguém, a ninguém de pai, Está desobedecendo, nem de pastor, meu pastor, o único pastor verdadeiro, gente, foi a Rússia, lá em João, capítulo 10, versículo 10, E está dizendo assim, eu sou o bom pastor, ele não está dizendo que o pastor das igrejas que estão por aí, Não, eu sou o bom pastor, e o pastor é uma réplica do padre, porque quem inventou a igreja evangélica foi a igreja católica, É a grande mãe de todas as igrejas que existem no nosso país, Ah, você está chocado com o que eu estou falando? Aí vai a parte que eu quero desse vídeo pior, ou acredito que é a que vai te impactar mais, né? Seremos perseguidos, seremos perseguidos porque lutamos contra um sistema, Um sistema que se levantou para poder arrancar o seu dinheiro, te enganar, é te enganar, A única função desse sistema é confundir a sua cabeça, começando pelos nomes dos deuses, Elohim, El Shaddai, Yavé, Adonai, Jeová, gente, Jeová Jiré, Jeová Nessi, Todos esses nomes que vocês estão vendo aí, que vocês ouvem falar, todos esses nomes, São nomes blasfêmos, Obviamente, até uma língua foi criada, que é o Idish, que na verdade esse hebraico não é o verdadeiro, O hebraico que eles falam hoje é o Idish, a língua hebraica foi uma língua extinta, Não pelos homens, mas pela igreja romana, a igreja católica, E sabe aonde essa língua é falada? A verdadeira língua hebraica? No interior da Amazônia, em alguns lugares remotos do Brasil e da América, Que são a língua dos índios, dos indígenas, Eles conseguiram, eles são remanescentes, conseguiram guardar a língua dos hebreus, Porque esses indígenas, eles eram descendentes das 12 tribos de Israel, É, gente, eles eram descendentes das tribos de Israel, das 12 tribos, Manassés, Nebulon, Rubens, Naftali, Gã, Gade, hein? E Arrudim, e Arrudim, que eles falam que é judeu, né? A letra J não existe, se a letra J não existe, não existe judeu, Esse judeu é uma mentira também, é uma invenção, Os senhores estão entendendo o que eu estou falando? Bom, chega de bate-papo, e nós vamos falar agora com você, igual adulto, Vamos deixar os papos de lado, e vamos ao que interessa, Vamos mostrar na Bíblia, né? Porque o povo gosta de ver na Bíblia, Vamos ver aqui na Bíblia, eu vou ficar pequenininho aqui como sempre, tá? Mas eu estou aqui junto com vocês, E eu vou mostrar uma passagem que está no livro de, está no livro de Mateus, Mateus, vamos ver aqui o capítulo que está o Mateus, Mateus, capítulo 10, Mateus, capítulo 10, o nome é Matitiarro, tá, pessoal? O versículo é o 26, ó, 10, eu vou colocar lá aqui, estou 22, 26, ó, ó, 25, na verdade. Peraí, deixa eu ver aqui se é o 26 mesmo, é 10, ah, não, 10, 35, perdão, perdão, 10, 35. Vamos retificar, 10, 32, eu vou colocar aqui para você, você pode pegar sobre, perdão, é capítulo Mateus, capítulo 10, versículo 32. Você que é da igreja, você que não é da igreja, está dizendo assim, ó, eu botei grande aí, para você, eu tenho pessoas que não gostam, mas é como se fosse um beabá. Você sabia, você quer saber porque que as missas eram feitas em latim, e na ladainha você tem que repetir o que o padre diz? E na igreja evangélica é a mesma coisa da ladainha da igreja católica, é uma coisa só, só que de maneiras diferentes, para que a mensagem ficasse encutida na sua cabeça. Então, está vendo aqui, ó, o versículo 32, eu frisei bastante para você entender. Portanto, e a Rússia diz, ó, todo aquele que me confessar, todo aquele que me confessar na presença dos homens, também eu o confessarei na presença de meu pai, que está lá no céu, está lá no céu, ó, mas, aquele, mas, mas, qualquer, a palavra qualquer está falando para todo mundo, para todos vocês que estão me vendo aí, qualquer que me negar, negar como? Como é que você nega o pai? O nome, se você negar esse nome, se você negar esse nome aqui, ó, esse nome aqui, ó, está vendo, ó, se você negar que esse nome, esse nome está aqui embaixo, esse nome aqui, não é o nome do machia, não é o nome, se você negar, se você negar esse nome, se você não aceitar esse nome, se você resistir esse nome, se você achar que esse nome é de Exua, se você achar que esse nome é Jeová, se você achar que esse nome é Messias, tudo, Messias é um termo político, tá, gente, mas a gente fala do machia aqui. Porque se você negar esse nome, olha aqui, ó, olha o que vai acontecer, ó, 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 mais, mais, ó, mais, versículo 33, qualquer que me negar diante dos homens, não importa, esse pastor está lá em cima, está fazendo a live de vocês aí, o vídeo de vocês, ou esse apresentador do YouTube, seja ele quem for, seja o YouTube que for, pode ser qualquer o YouTube, que você conheça aí, pode ser o Tiago, pode ser a Débora, pode ser o Nemias, pode ser, pode ser qualquer, a Prisca, qualquer um, qualquer um que negar, que não confessar esse nome, que não confessar, gente, estou sendo bem cara com vocês, que não tem como não, padre, pastor, qualquer um que não confessar esse nome, esse é o nome, qualquer um que não confessar esse nome, você já leu essa passagem, né, Lucas, ou Mateus, capítulo 10, versículo 32, mas qualquer que negar, me negar diante dos homens, eu, o negarei, na presença do meu pai, que está nos céus, perante os seus anjos, eu não posso dar apelido para Iaruxo, vocês viram aqui, ó, olha o nome Iaruxo aqui, vou deixar ele agradar aqui, para você pegar a visão, pegar a visão, desculpa aí pelo carro do som, tá, pessoal, o carro do peixe, é, nós temos que, deixa eu tentar aqui, aumentar aqui, bom, beleza, do lado de Iaruxo, Iaruxo está aqui do meu lado, olha o Iaruxo aqui, e eu aqui, conversando com vocês, vocês viram, vocês viram, essa bíblia, gente, elas já pararam de fabricar ela, pararam de fabricar essa bíblia, para você não ficar sabendo a verdade, deixa eu dar um tempinho aqui, para o meu amigo dos, o meu amigo do carro do som passar, né, desculpa aí pelo barulho, mas está assim mesmo, eu estou em um ambiente externo, e a gente vai ter que fazer assim mesmo, que hoje eu me propôs a fazer assim, e está vendo aí o nome de Iaruxo, está vendo aqui o nome de Iaruxo do meu lado, está vendo, então se você negar ele, se você falar assim, não, eu confio no meu Jesus, eu não vou largar meu Jesus por nada, o pastor lá falou para mim, que viria assim, falsos profetas, esses negócios de YouTube, de internet, olha o nome aqui, olha o nome aqui, agora você quer confirmar, se esse nome é verdadeiro, você vai fazer uma oração, é, você vai fazer uma oração, você que está aí do meu lado, você vai fazer uma oração pedindo a revelação, então você vai perguntar na sua oração, você vai perguntar na sua oração, é, pai, você vai fazer a Deus, como você conhece, mas o nome dele não é Deus, é Iarro, Iarro, ou meu Deus, fala no meu sonho, qual é o nome verdadeiro, Iaruxo ou Jesus, Jesus ou Iaruxo, essa vai ser a maior revelação para você, você não vai pedir para ver vida de ninguém, você não vai poder, você que é senhora, não vai poder pedir, não vai pedir para revelar, se o marido, o teu marido está se extraindo, ou se vice-versa, ou você, o marido vai perguntar, se sua mulher está se extraindo, para te revelar, a verdade do trabalho, não, não é disso, você vai pedir a revelação do nome, e se você, se você que está aí do outro lado, se você negar esse nome aqui, se você negar o Iaruxo, se você negar ele, você estará negando a sua salvação, ou os perdões dos seus pecados, é, preste atenção, porque no momento que você, nós, todos nós, iremos perante ao Pai Criador, todos nós, eu, os senhores, todos, todos nós queremos, até os demônios também irão, diabo, todo mundo vai perante ao Pai, ao Altíssimo, aquele que nós não temos palavra para denominar, aquele que fez o sol, Ele está acima do sol, Ele está acima da lua, Ele está acima de todos, de tudo, Ele é Iarro, a quem nós devemos adorá-lo, eu te adoro, Iarro, e adorar você não precisa estar num templo dentro da igreja, não, adorar é quando você vê a natureza, e os pássaros cantando, esse é o verdadeiro louvor, eles são inocentes, e nos cantos deles, eles louvam a Iar, ao nosso Pai, ao nosso Criador Eterno, ao Altíssimo, não tenho palavras para, para hoje, perante a humanidade, eu estou confessando perante vocês, e perante os anjos, e perante o céu, que é meu testemunho, de que os senhores estão ouvindo a mensagem, que pode salvar a sua vida da perdição, eu propago o nome dele, Iarro, a quem você deve reverenciar, e como você busca Iarro, você precisa ir para uma igreja, buscar Iarro, ele não está no templo, aliás, ele lutou contra esse pessoal da religião, foi o pessoal mais difícil, que ele se enfrentou, foi o pessoal da religião, porque o pessoal da religião, eles não fazem um contato direto, que é através dos sonhos, para Iarro falar para você, e a língua foi misturada, Satanás misturou tudo, botou um montão de nomes, botou Exua, botou Yavé, botou Elohim, botou Yud-He-Vav-He- o Satanás fez, ele não mexeu, a verdade existe, mas ele embaralhou, ele fez um labirinto, uma lama, mas só você, meu amigo, preste atenção, você não vai na ideia de pastores, na ideia de padre, na ideia de youtuber, nem na minha ideia, você vai fazer a sua oração, e aí, se você for um remanescente, porque o Iarrocha disse, ninguém vem a mim, se o pai não o trouxer, é para me me orgulhar disso, não, é uma responsabilidade, porque eu também, como vocês que são evangélicos, estou colocando a minha salvação em risco, aí você pergunta assim, Denilson, e se o nome não for, e a roxa, for outro, olha gente, eu vou falar para vocês, eu, Denilson, perante essa luz, que está aqui, clareando aqui, o nome, verdadeiro, é esse aí, fui pastor durante 12 anos, fui pastor durante 12 anos, defendi o nome de Jesus, com unhas e dentes, mas depois, minha gente, que eu descobri que a letra J, não existe, depois que eu descobri, que é o Império Romano, que inventou esse nome, que a letra J, ela foi, a letra J, ela foi, ela foi, descoberta, em 1600, em 1600, se alguma coisa, por um francês, Petris Ramos, é o nome do cara, vocês podem pesquisar aí, agora está vendo essa letra aqui, Y, pesquisa sobre essa letra Y, quem, inventou, essa letra Y, pesquisa aí, para você ver, quem você vai ver, que você vai encontrar, pesquisa, tem que pesquisar, tá gente, então está aí, se você negar o nome de Arrucho, se você negar o nome de Arrucho, ele também te negará, diante do Pai Altíssimo, que é Yahu, e outra coisa, que eu vou falar para você, quem vai nos perseguir mesmo, vai ser os religiosos, porque os religiosos, eles querem, eles querem impor, aquilo para a pessoa, e por que eu estou vindo aqui, é para te impor, que você tem que mudar, não, de jeito nenhum, aliás, eu não tenho nem conta com isso, que você quer mudar, eu só estou aqui, para falar para você a verdade, se você quiser, seguir a Y, Arrucho, se você quiser seguir a Y, aí vai ser você no seu íntimo, por isso que nós não frequentamos templo nenhum, igreja nenhuma, por isso que nós adoramos, de fato, de verdade, nós adoramos, a verdadeira adoração, não é aquela adoração, que você fala de boca para fora, e fala para as pessoas, eu sigo Jesus, não, os verdadeiros adoradores, me adorarão, os verdadeiros, então tem os falsos, tem aqueles que vão para dentro das igrejas, e começam a gritar, Aleluia, eu te amo, meu Deus, ou aqueles que se dizem, né, ser forte, se mostram através das suas roupas, bíblia de baixo do braço, os verdadeiros adoradores, me adorarão, espírito, em verdade, o nome do machia, o nome do salvador, é Y, e a ruxa, não se esqueça, o nome da salvação, e a ruxa, tá bom pessoal, esse canal, o canal DRM, compartilhe nossos vídeos, mostre para os amigos aí, a nova descoberta, e que, pautado dentro dessa bíblia, a bíblia é essa aqui, Imaculadas Escrituras, aí, deixa eu fechar aqui um pouquinho, ó, o nome é, Imaculadas Escrituras, tá vendo aí, Imaculadas Escrituras, ela, essa bíblia não, tá muito difícil encontrar dela, ou a bíblia Dalit, ou pesquise bíblia que fala de Yahu e a ruxa, são poucas, muito poucas, e você, irá conhecer, a verdade, pessoal, é, a verdade, a verdade, e a verdade, ela é uma só, se chama, e a ruxa, e a ruxa é a verdade, vamos terminar aqui, vamos terminar, bom dia para todos, fique na paz de a ruxa, tá bom pessoal, tchau, tchau.